CINDERELA Há muito tempo, numa pequena cidade da Europa, vivia a jovem Cinderela. Uma garota muito simpática, bondosa e... e muito bonita. Não, não, não é dessa garota que estamos falando. Não, não, essa também não é a Cinderela. CINDERELA! Cinderela, venha já aqui! A senhora me chamou? Não, eu estava cantando uma canção com o seu nome, mas é claro que eu te chamei, não ouviu? Ouvi sim, senhora, me desculpe. Por que demorou tanto? Estava tentando arrumar o teto do meu quarto. A madeira é muito velha, tem um buraco enorme. Ora, mas isso é hora de se preocupar com uma bobagem dessa! Mas, madame, a noite faz muito frio, venta demais. Sem falar, nos dias que chovem, é um aguaceiro. É um buraco enorme, dá pra passar uma pessoa pelo buraco. Sério? Bem, depende do tamanho da pessoa. O que é isso, menina? Está fazendo piadas com sua irmã? Não, claro que não. Eu só estava dizendo que o buraco é enorme e... Essa história não me interessa. Eu te chamei porque acabei de ver uma receita nesta revista. E quero que você prepare para o almoço. Mas, madame, o almoço já está quase pronto. Jogue fora! Faça esse prato para o almoço e nada de atrasos. Se não tiver os ingredientes... Azar, vá ao supermercado! Bem, aquela sim era Cinderela. Pobrezinha. Sua madrasta a tratava muito mal. Sua mãe morreu logo depois que ela nasceu. E seu pai se casou com a viúva Duquesa Claudete. Mãe de Luzinete e Edinete. Depois da morte de seu pai, a Duquesa passou a tratar Cinderela como sua empregada. E sempre que possível, fazia questão de humilhá-la. Não estou ouvindo você trabalhar, Cinderela. Cochilou de novo? Hum, deixa eu ver... Maionese, tomate, bife, alface, hum... Mostarda, vinho... Acho que temos tudo. No final das contas, esse prato vai ser bem mais rápido. Ah, bem, preciso pré-aquecer o forno. Ai, ai... Imagina só em um desses bailes, em um desses castelos. Ai... Ei, Dorela! Acorda! Enquanto isso, outro jovem passava por outro tipo de problemas familiares. Meu filho, assim não dá. Você vai desperdiçar as férias aí na frente desse espelho station? Para com isso! O que é que tem de mais? Ah, menino! Na sua idade, você devia aproveitar a vida. Olha o sol que está lá fora! Ah, mãe, você está me atrapalhando. Eu fico preocupada. Um jovem tão bonito como você, aí sozinho, nem namorada tem. Ah, mãe, mas é tão difícil conhecer uma garota legal hoje em dia. Outra noite, eu fiquei no Espelho Net até tarde, teclando com uma garota. Mas no fim, foi uma perda de tempo. Espelho Net é lugar de encontrar namoradas, Júnior? Ah, no meu tempo tudo era muito mais romântico. Eu e seu pai nos conhecemos em um baile maravilhoso. Baile? Sabe que não era uma má ideia? Mas as baladas aqui da cidade são muito fracas. Ora, por que você não faz uma festa à moda antiga aqui no castelo? Uau! Ia ser demais, mãe. Você está falando sério? Claro, meu filho. Eu ia adorar ver o velho salão de festa do castelo de volta ativa. Beleza! Então, está combinado. Vou avisar os empregados. Você cuida dos convidados. Pode deixar, mãe. Agora mesmo eu já vou mandar um e-mail avisando a galera. Ah, essa juventude! Eu sou mesmo um cara de sorte. A minha própria mãe liberando a casa para uma balada. E que casa! Luzinete, maneira na gordura, menina! Mas essa só é a segunda coxa que eu como, mamãe. Isso porque galinha só tem duas. Se tivesse mais, você ia comer todas. O que é que você tem com isso? Sua magricela esquelética! Parem, menina! Você tem que maneirar, filhinho! Eu estou com o formo! Você acha que eu estou gorda, mamãe? Não! O espelho que acha! Ah, é! E o espelho me disse que acha você uma tremenda tribofú! Oh, imagina que ele ia te dizer isso! Você é que é horrorosa! Meninas, comportem-se! Vocês duas são lindas! Parem de brigar! Ah, mamãe! Foi ela que começou! Eu não! Mas que cara de pau! Ora, meninas, vocês me preocupam! Precisam ser mais delicadas! Com esses modos não vão conseguir um bom casamento! Beleza não é tudo, queridas! Senhora, aqui está o prato principal que havia pedido! Sabe que eu perdi a fome? Ah, deixa pra lá! Pode jogar fora! Quer jogar fora o quê? Pode deixar que eu como! Que dúvida! Isso aí é um dragão faminto! Cinderela! Leva essa bandeja pra cozinha! Ah, mamãe! Não faça isso! Já a Cinderela não me ouviu! Poxa, eu ainda estou com fome! Seu regime começa hoje! Vocês duas vão entrar nos eixos! Eu não quero ser mãe de meninas tão desleixadas! Queria acabar feias e maltrapilhas como a Cinderela? Eu não! Ela é horrível! Coitada! O cabelo dela parece uma palha! A pele? Parece um abacaxi! Os joelhos são tortos! E é uma tampinha toda atarracada! Meninas, não fiquem falando mal dos outros! É falta de educação! Será que eu não perdi? Eu queria tanto poder sair daqui! Eu me sinto tão sozinha nessa casa! Minha madrasta e minhas irmãs me maltratam! Será que algum dia algo de bom vai acontecer na minha vida? Uma estrela cadente! Eu vou fazer um pedido! Eu vou pedir... Ah... Eu vou pedir... O que eu posso pedir? Já sei! Um vestido chique! Não, não! Mas muito fútil! Eu nem vou ter onde ir usando um vestido longo! Ai, ai! O que eu peço? Hum... Já sei! Eu quero ganhar na loteria! Ai, não! Um pedido óbvio! Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Cinderela! Meus pijamas estão passados corretamente! E eu não gostei da cor do lençol que você colocou na minha cama! Venha trocar! Eu chamei primeiro! Chamou nada! Acho que já sei o que eu quero! Eu quero que minhas irmãs e minha madrasta sejam pessoas mais felizes! Quem sabe assim elas largam do meu pé? O que Cinderela não sabia é que a sua sorte estava prestes a mudar! Pobre menina! Pobre menina! Desperdiçou a chance com um pedido que não vai ajudá-la! Nananana não! Isso não está certo! Cinderela! Cinderela! É, acho que não foi hoje que meu pedido foi atendido... Cinderela! Já estou indo, senhora! Ai, meu Deus! Eu acho que eu perdi a hora! Ai, já estou aqui, madame! Nossa! O que significa isso, Cinderela? Isso o que, senhora? Ora não se faça de desavisada! Olha o estado lastimável deste quarto! Mas, madame, eu tinha deixado ele arrumado ontem! Eu ainda nem tive tempo de... Ontem foi ontem! Eu não quero o quarto das minhas filhas nesse estado! É mesmo! Acho péssimo ter que ficar num quarto desse jeito! Mas eu acabei de me levantar, senhora! Eu ainda não comecei a fazer as tarefas da casa! Ora! E desde quando isso é desculpa? Devia ter acordado mais cedo! Compre um despertador, queridinha! Mas suas filhas também estavam dormindo! Eu não ia acordá-las! Oh! Que absurdo! E isso não vem ao caso! O que interessa é que esse quarto está de pernas pro ar! Eu não quero nenhum cômodo da casa, sim! Olha só que coisa nojenta! Mas, senhora, se a Luzinete e a Edinete maneirassem na bagunça, tudo seria bem mais fácil! Olha aqui, garota! A responsabilidade de manter essa casal em pessoa não joga a culpa nas minhas filhas! Isso é muito feio! Vamos, queridas! Estamos atrasadas! Eu e as meninas vamos ao shopping! Trate de deixar esse quarto arrumado até estarmos de volta! Sim, pode deixar, senhora! E por quase toda manhã, Cinderela arrumou o quarto de suas irmãs! Chegou mensagem! Todas as garotas dessa casa estão convidadas para a festa do Príncipe Maurício no próximo sábado! Ai, uma festa! Eu queria tanto poder ir! Ora, mas você pode! Eu disse todas as garotas da casa! Que máximo eu em uma festa! Será que eu ouvi direito? Acho que alguém aqui começou a delirar! É que eu acabei ouvindo uma mensagem que chegou no espelho de book das meninas! Que encherida! Fussando nas nossas coisas! Eu não estava fuçando, mas quando fui limpar a mensagem apareceu! Não foi por mal! Que mensagem! Um convite para a festa do Príncipe! Deixa eu ver! E você acha que pode ir? É! O convite é para todas as garotas da casa! Vamos nós de novo! Todas as garotas dessa casa estão convidadas para a festa do Príncipe Maurício no próximo sábado! Ai, que legal! Vai ser uma festona! Não vejo a hora! Viu? Eu não falei? E quem disse que você pode ir? Ora, o convite era para todas as garotas dessa casa! É óbvio que ele não estava falando de você! Ah, é... Desculpe me intrometer, senhora! Mas eu estava sim! O convite é para todas as garotas dessa casa! E quem disse que você pode ir, Cinderela? Você tem muita coisa para fazer! Senhora, eu adianto todo o serviço da semana! Além disso, a festa é na sexta-feira à noite! Mas e a casa? A casa vai ficar sozinha? Quem vai tomar conta da casa? É claro que também irei a esse baile! Desculpe me intrometer novamente, mas eu disse... Todas as garotas dessa casa! O convite não está aberto à terceira idade! Que petulância! Desligue já esse pedaço de vidro mal educado! De qualquer modo, você não pode ir a essa festa! Mas o convite dizia... Não interessa o que o convite dizia! Cinderela, querida, esse tipo de... Ambiente não é para você! Eu só estou querendo protegê-la! Como assim proteger, madame? Querida, você vai passar vergonha! Você não pertence a esse mundo! Esse tipo de evento não é para pessoas do seu nível, sabia? Nível? Ora, Cinderela, como posso dizer? É um ambiente sofisticado! Você não vai se sentir bem ali! Essa festa é para as meninas da sociedade! Esse não é o seu caso! Não seja ridícula! Põe-se no seu lugar, garota! Ué? O que deu nela? Ela deve estar apertada para ir no banheiro! Não, minha filha! Isso se chama choque de realidade! Parece que essa gente não tem desconfiômetro! Eu precisei fazer ela desistir dessa ideia! Eu acho que funcionou! Mas ela não se enxerga, né, mamãe? Eu fiquei com um pouco de pena da tadinha! Luzinete, seria uma ofensa ao príncipe permitir que uma garota sem classe como a Cinderela fosse a festa dele! Deus que me perdoe! Mas eu ia morrer de vergonha de chegar no castelo ao lado dela! Ah, eu também! Eu ia fingir que nem a conhecia! Ela não tem classe nenhuma! Se veste muito mal! É, muito breguinha! Meninas, não fiquem falando mal dos outros! É falta de educação! Eu sou uma boba mesmo! Imaginando que podia ir a uma festa no castelo! Claro que eu não posso ir, como eu fui tonta! O que foi isso? Acho que eu tô ficando maluca! Não, querida! Não está, não! Credo! Eu acho que eu envelheci um bocado! Ei, eu sou sua fada madrinha! Não tem mais respeito? Ah, foi mal! Eu pensei que era meu reflexo! Eu não quis ofender! Tudo bem, querida! Não levei a mal! Eu é que não devia ter inventado de aparecer no espelho! Uau! Quer dizer que esse espelho é mágico? Na verdade, não! Esse espelho aqui é um dos poucos espelhos comuns na terra dos contos de fada! Eu não tenho dinheiro pra comprar um espelho de LCD com controle remoto! Ah, deixa isso pra lá! O assunto aqui é outro! Que história é essa de desistir assim de ir à festa? Ah, eu desencanei dessa festa! Acho que minha madrasta tem razão! Imagina! Claro que não! É a sua chance! Você não pode desperdiçá-la desse jeito! Mas eu vou acabar passando vergonha! É melhor não arriscar! Cinderela? Que isso? Eu tô espantada! Você tá começando a acreditar na sua madrasta? Mas ela tá certa! Eu... Ela não está certa! Você é uma menina adorável! O príncipe ia ficar muito feliz de te ver na festa dele! Mas eu não tenho nem roupa pra ir! Cinderela! Cadê você? Eu... Eu preciso ir! Vai ver o que essa chata quer! Mas não desista de ir à festa! Além de linda, você é muito inteligente! Você vai dar um jeito de arrumar um vestido! Desculpa, madame! Eu estava arrumando umas coisas lá embaixo! Ótimo! Porque eu quero que você arrume outras coisas! Pode dizer, senhora! Esse sótão está uma bagunça! Eu quero que você dê um jeito nisso aqui! Mas eu limpo por aqui toda semana! Não estou falando de limpeza! Eu quero que você jogue fora esses badulakes e vilharias! Mas, madame, são as coisas do papai! Jogue tudo fora! Vou sair com as meninas! Elas precisam de vestidos novos para a festa do príncipe! Quero isso vazio até estarmos de volta! Jogar fora? Mas... Sem mais! Anda logo! Olha só! Isso é do papai! No meu aniversário de 15 anos, ele usou esse chapéu! Que pena! Tem tanta coisa bacana aqui! É melhor eu começar logo! Vou demorar um tempão! Não acredito! Eram as coisas da minha mãe! Eu me lembro disso aqui! Nossa! Faz tanto tempo! Eu também me lembro dessa música! O que será que ainda tem aqui dentro? Não acredito! Era o vestido de festa da mamãe! Como é lindo! Olha! A fada madrinha tinha a mesma razão! Agora eu já tenho como ir à festa! Que tal, mamãe? É, minha filha! Essa não está mal! Não está mal? Eu fiquei feia! Não, querida! Claro que não! Está divino! Maravilhoso! Não sei não, mamãe! Deixa eu ver, querida! Vem até aqui! E se meu vestido não me deixa gorda? Não, Luzinete! O que te deixa gorda é a comida! Não, querida! Não, querida! Você está linda! Maravilhosa! Ai, vocês me enchem de orgulho! Vão arrasar na festa! Por falar nisso, será que a Cinderela desistiu mesmo de ir? Eu dei tanto serviço para aquela infeliz que ela nem vai lembrar disso! Mas, de qualquer jeito, quando olhar para os vestidos que vocês compraram, vai entender que a festa não é para o bico dela! Eu não vejo a hora dessa festa começar! Eu também não! Imagina só a comida que vai ter lá! Isso, Ednete! Segure o copo com leveza e dê apenas um gole! Esse é o segredo! Assim? Assim, mamãe? Não, Luzinete! Quando eu disse um gole, não quis dizer que era para beber de uma só vez! Que tal assim, mamãe? Sim! Isso mesmo! Não, Ednete! Não é assim! Ah, não! Desse jeito, o príncipe não vai se interessar por ninguém dessa casa! Oi, madame! Tem uma surpresa! Onde é que você conseguiu isso, garota? Eu achei nas coisas lá do sótão! Mas quem disse que você podia pegar para você? Mas era da minha mãe, madame! Uau! Eu queria um vestido assim! Ela está linda! Ai, não é possível! O que foi, senhora? Não fiquei bem? Hum, para falar a verdade, achei um pouco justo na cintura! Deixa eu ver melhor! Ai, como sou estabanada! Acho que derrubei vinho no seu vestido, querida! Bem feito! Acho que ela foi tentar lavar! Vinho não sai? Nem adianta tentar! Mas que azar! Eu devia saber que não ia dar certo! Não sei porque ainda tive esperanças! Isso não é pra mim! É melhor eu parar de pensar nessa maldita festa! E assim, Cinderela desistiu da ideia de ir à festa do príncipe! E na noite seguinte, a tão esperada festa! Crenzo! Que gente mais esquisita! Gente sem classe, Lufi! Gente de segunda! Tem gente que não se enxerga mesmo! Uau! Que festança, hein? Só! Maior galera, né? Sim! Lindas garotas, hein? Achou mesmo? Sabe que nenhuma delas me chamou a atenção? Ah! Você está de brincadeira, Júnior! Sério, mãe? Ah, sei lá! Umas minas meio sem sal! Cinderela não parava de pensar no baile Ela adoraria ter ido àquela festa O que foi isso? Ah, quer dizer que você desistiu mesmo de ir ao baile, querida? Ah, é a senhora! É, eu desisti! Eu até consegui um vestido pra festa, mas acabei sujando! Ah, sua madrasta que sujou, você quer dizer? Pois é, eu não vou poder ir Eu acho que pode sim Você só precisa de uma ajuda maior Como assim? Vamos ver... Um pouco de magia E você vai arrasar nessa babada Magia? Eu só preciso de um vestido Então vamos lá! Poxa, que legal! Se eu soubesse que era tão fácil conseguir um vestido assim Epa! Fácil nada, queridinha! Se eu me descuido do feitiço, você ia ficar sem roupa pra sempre! Nossa, nem pensar! E esse cabelo, Chuchu? Que horror! Vamos lá! Isso é que é salão de beleza! Eu trabalhei como cabeleireira por muito tempo Mas ainda tem alguma coisa que não está ornando O quê? Ah, já sei! Esses sapatos! Que miséria! Deixa comigo! Uau, que maravilha! Por onde a senhora andou, dona fada? Devia ter aparecido na minha festa de 15 anos Anda logo, querida! Não temos muito tempo Você vai perder o melhor da festa! É melhor eu correr Mas com esses sapatos vai ficar difícil Se você for andando vai chegar no fim da festa Eu não acho que vou conseguir uma carona a essa hora Deixa eu ver Preciso pensar em algo Já sei! Uma abóbora Nossa, que calhambeque! Preferiu uma carroça? Não, está ótimo! Eu adorei! Então corre, menina! Você está muito atrasada! Espera, eu já ia me esquecendo O que é? Uma coisinha muito importante Você não pode ficar na festa depois da meia-noite Quando der meia-noite, todo encanto se desfaz Tava bom demais para ser verdade Quer dizer que todo esse luxo é só por um tempinho? É o sistema, querida Poxa! Por isso mesmo que você deve ir já Não perca tempo Ai, eu nem acredito! Nem acredito! Vai! Fala! 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 A gente queria Quer dizer A gente quer Um autógrafo seu Isso! A gente quer um autógrafo seu Nem acredito! Nem eu! Obrigada! A gente te adora! Obrigada! Obrigada, príncipe! Está vendo só, mãe? Esse é o tipo de menino que eu atraio Olha só o jeito dessas cafonas Hum, que horror! Sem nenhuma classe Ops! Ai, foi mal! Essa festa está um horror, hein? Só jeitinha! Ei, parece que vem chegando alguém ali, ó Olha só o like dessa aí Gozado! Parece alguém que eu conheço Tá, ô mãe, dá uma licencinha, tá? Eu vou falar com uma pessoa Oi, tudo bem? Você... Você... Você vem sempre aqui? Não É a primeira vez Quer dançar? Claro Eu vou falar com uma pessoa Não, garoto E horas e horas se passaram Enquanto eles dançavam Sem que nenhum deles percebesse Nossa, eu nem me dei conta da hora Eu também não O tempo voou Meu Deus Já é meia-noite Eu preciso ir Ai, como é difícil correr com um salto alto O que foi que você falou pra moça, Júnior? Nada, mãe Eu não entendi De repente ela saiu correndo Que estranho De onde você conhece essa garota? Eu nunca a vi antes E pelo jeito eu não vou vê-la de novo Ora, se você gostou dessa moça Você precisa ir atrás dela Descobrir onde ela mora Mas eu não tenho nenhuma pista Acho que tem sim Ela deixou uma pista durante a fuga No dia seguinte Não se falava em outra coisa A não ser a festa Que pulseira é essa que vocês estão usando? A gente ganhou na festa do príncipe Era um tipo de registro dos convidados Michuruca, né? É de borracha Podia ser de ouro Por falar isso, meninas Não vão me contar como foi? Foi legal É, foi legal Só legal? Era uma festa no Palácio Real Ah, sei lá Achei tudo muito over, sabe, mãe? Nem me fale E aquela lambisgoia que apareceu no final? Que lambisgoia? Uma menina que chegou no final Ninguém conhecia Ah, mas o príncipe gamou Depois que ela foi embora O príncipe nem ficou no salão Ah, ficou desolado Parecia apaixonado de verdade Sério? O que foi, garota? Nada Não, eu perguntei se querem mais café Não, se precisarmos de qualquer coisa Eu te chamo Vai pro seu quarto, vai Desculpe No final das contas Achei a festa bem chata Não fez meu estilo Nem o meu Ah, o que foi, mamãe? Nada Um pensamento impossível me passou pela cabeça Que pensamento? Nada, nada Bobagem Bobagem Eu atendo Quem será essa hora? Visita a pedido do príncipe Maurício Uma visita a pedido do príncipe? Olá, capitão É, em que podemos ajudar? O príncipe Maurício me incumbiu de uma tarefa Tarefa, senhor capitão? Que tarefa? Minha senhora O príncipe está à procura de uma garota misteriosa Que conheceu no baile Mas ela não mora aqui, capitão Que atende, Nettie Ela o deixou às pressas E na correria deixou isso aqui para trás Tenho ordens expressas para experimentar esse sapato Em todas as garotas do reino E segundo os registros Temos três candidatas nessa casa Três? Não, não Somos só nós duas A menos que você esteja contando com a mulambenta da Cinderela Sim, de... Quem? É uma brincadeira das meninas Não há mais ninguém aqui Me dê licença, senhor Preciso desligar fogo Fique à vontade, senhora Cinderela? O que foi, madame? É... Nada Eu vim aqui para ver se estava tudo bem Só isso Com licença Malandra Aprontando debaixo do meu nariz Isso não vai ficar assim O que foi? Ei, madame Madame? Madame, eu acho que a senhora me trancou aqui Madame! Óbvio que te tranquei, queridinha É o único jeito Já que você não sabe o seu lugar Senhorita, não adianta Não vai servir Deixa eu tentar de novo Senhoritas, não adianta Esse sapato não serve no pé de nenhuma de vocês Ora, capitão Mas às vezes o pé incha depois de um baile como o de ontem Seja compreensivo Não é questão de inchaço, minha senhora O número desse sapato é bem menor do que o dos pés de suas filhas Ah, um pouco de paciência, meu jovem Tente novamente Não há menor sentido, senhora Eu ainda tenho um monte de casas para visitar Na verdade, eu só não fui embora porque no meu registro Diz que eu tenho que experimentar esse sapato em três garotas nessa casa Mas eu só tenho duas filhas Seus registros devem estar errados Não há mais nenhuma garota morando aqui? Não, capitão Não há mais ninguém Mentira! Eu também moro nessa casa Você... Como você saiu de dentro do quarto? Lembra daquele buraco que deixava o vento e a chuva entrar? Aquele que não era da sua conta? Como eu disse, uma pessoa poderia passar por lá Ninguém mais, não é? Oh, mas a Cinderela não é uma moradora, capitão É apenas uma serviçal Ai, que absurdo! Agora só falta a Cinderela querer experimentar o sapato É claro que ela vai experimentar Tenho ordens para não deixar nenhuma garota sem tentar calçar esse sapato De jeito nenhum Ela é uma empregada Não tem o direito de calçar um sapato tão refinado como esse Ai, que audácia! Ora, deixa a Cinderela experimentar Ela também merece tentar Não, essa menina não pode calçar esse sapato São ordens da rainha, minha senhora Ela vai experimentar, quer você queira ou não Senhorita, tenha bondade Então era você, senhorita Eu não acredito Bem que eu achava que aquela menina era parecida com alguém Deve ser um engano O único engano aqui, madame É a senhora não ter sido presa por obstrução das ordens da rainha Mas o príncipe vai ficar tão feliz em saber que eu encontrei a garota Que eu prefiro não incomodá-lo com esse tipo de chateação A senhorita gostaria de me acompanhar até o castelo? Com todo prazer Que horror! Imagina o príncipe receber a sozinha aí no castelo Ai, que decadência! Uma garota tão sem nível, tão sem classe Vocês duas ainda não entenderam, né? Hum, se tem alguém sem classe por aqui Não é a Cinderela Se liga! E assim, Cinderela voltou a encontrar a festa E logo logo, já havia mais uma festa no castelo Mas dessa vez, era uma festa de casamento E eles viveram felizes para sempre Ah, eu não resisti Eu precisava terminar a história assim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto